Olá, respondendo uma pergunta sobre gramática entre a diferença de mas e mais. Mas é uma conjunção adversativa, quando você diz, por exemplo, está tudo muito bom, mas pode ficar melhor. Ao passo que mais é um advérbio de intensidade. Por exemplo, coloque mais água para mim. Esta é uma pequena recomendação que é muito usada também para textos, quando você redigir algo relacionado a dissertações ou textos semelhantes. Relembrando, mas é uma conjunção adversativa. Mais é um advérbio de intensidade.